Meu amigo Bresolim, pessoal do Band Motores, olha só onde a Topcar me mandou. A Audi em Ingolstadt. Estou aqui na sede dessa marca incrível e sou recepcionado já de cara pelo Audi TT. Mas esse Audi TT não é um simples Audi TT não, ele possui motorização elétrica junto. Aumentou 20 quilos de torque, ou seja, ele está com 60 quilos de torque, 600 cavalos de potência e o 0 a 100 em 3.6. Eu já tive a oportunidade, o Bresolim também, de pilotar o TT RS e o carro é simplesmente incrível, mas eu confesso que as minhas mãos ficaram coçando para botar esse carrinho aqui na pista. E hoje a evolução pela tecnologia, ela não para só aqui não. A gente vai conhecer aqui o Audi Museu. A gente vai conhecer um pouco dessa história incrível dessa marca e, é claro, destacar os veículos históricos que estão lá dentro. Pessoal, olha que legal. A gente está aqui dentro do elevador e o museu começa lá em cima. E a gente está aqui em 2034. E quando a gente coloca para subir, a gente simplesmente vai fazendo uma retrospectiva. A gente vai voltando no tempo para a história da Audi. E agora a gente vai começar lá do começo, de 1899. E a gente vai entender um pouquinho como é que começou toda essa história. A gente vai começar lá do começo, de 1899. E um dos carros mais antigos que a gente tem aqui no museu é esse Rorke de 1903. Ele possui 12 cavalos de potência e ele tem sua velocidade máxima de 50 km por hora. Mais um carro incrível é esse Audi Front Roadster. Ele foi destaque do Salão do Automóvel de 1935 em Berlim. E ele possui um motor de 6 cilindros com 50 cavalos de potência. E a caixa de câmbio fica na dianteira, na frente do motor. E isso fez com que o capô fosse extremamente alongado. Dando todo um charme para este modelo. E agora a gente entrando um pouquinho no mundo da Segunda Guerra Mundial. Em 1939 a NSU recebeu a ordem de fazer um veículo para todo tipo de terreno. Então nasceu ele. Um veículo com corrente e também uma dianteira de motocicleta. Ele possui 1.500 cilindradas, um motor de 4 cilindros em linha, com 36 cavalos de potência, velocidade máxima de 80 km por hora. E o mais interessante é que ele possui um sistema de transmissão de 6 velocidades por corrente. Agora estamos na ala da alta velocidade. Aqui a gente tem os carros de corrida. Aqui ó, um Type D de 1939 com motor V12 de 485 cilindros de potência. E sua aceleração leva ele até 330 km por hora. Mas nesse corredor o que mais chama a atenção é esse Type C que tá bem aqui ó, de 1937. Olha só esse design incrível. Ele possui um motor V16 com 520 cv de potência que levam ele a 400 km por hora. Isso em 1937. E agora eu vou falar de um clássico dos anos 2000, o RS4 Avant. Esse aqui tem um motor V6 com 380 cv, seu 0 a 100 é em 4.9 segundos e a sua velocidade máxima é de 250 km por hora. Em 1993 a Audi lança o Audi TT no Salão do Automóvel de Frankfurt. Três anos depois, em 1996, ele aparece nas concessionárias para venda. Esse aqui é a primeira geração do Audi TT. Com 224 cv de potência, ele acelera de 0 a 100 em 7.5 segundos e a sua velocidade máxima é de 228 km por hora. Em 1981 a Audi lança essa preciosidade que temos aqui, o Audi 4, com 200 cv de potência. Três anos depois, ela melhora o que já era bom e ela lança esse daqui, o Audi Sport 4, com 306 cv de potência. E aí E aí E aí E aí Bresolim, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade de mostrar aqui um pouco da história da Audi. O grupo TopKai é imensamente grato pela nossa parceria. E fica agora o convite aí para o pessoal do Band Motores de que quando virem para a Alemanha, deu uma passada aqui em Ingolstadt, que fica muito próximo de Munique, aproximadamente 100 km. E você ainda vem pela Autobahn, a experiência de estradas aqui da Alemanha é simplesmente surreal. E você vai entender um pouquinho mais dessa história, sentir na pele e vivenciar toda essa tradição dessa incrível marca alemã. Bresolim, é contigo! Curtiram esta matéria sobre esse passeio especial pelas atrações do Museu da Audi na Alemanha? Pois esta matéria e muitas outras vocês podem acompanhar em nossos canais no YouTube. Band Motores e Olá Campeões! Vá lá, faça a sua inscrição!